Olá galera, tudo certo, tudo na paz, estamos começando mais um vídeo hoje aqui no nosso canal aqui, Evandro Hoff, sejam bem-vindos os novos inscritos, beleza? Já deixa o like aí para fortalecer o canal, que com vocês o canal cada vez fica mais forte, estava em um bom tempo meio desaparecido aí, sem fazer lives aí, estava sem o controle, tive que esperar chegar, mas vamos lá, né, vamos tocar no dia e espero que estejam todos bem. Esse é um joguinho aqui, recado, vou jurar que esse parque aqui, que eu achei aqui, muito interessante até, estou aprendendo a mexer nele aqui. Estou aprendendo a mexer aqui galera, não sei como funciona isso. O jogo do Juraxi Park, o parque dos dinossauros aqui, achei ele, ele está disponível aqui no Game Pass e estou aprendendo como funciona, é quase tipo um T-Sims isso aqui, se não me engano. Mercados... Olá, o laboratório de criação Armonde permite a incubação, modificação e liberação de dinossauros no parque, pode ser conectado diretamente a seres. posicione na área assentada. Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros, nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. O que é que chamamos de Cinco Mortes? Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado... É sim, os dinossauros. É claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e à malha elétrica. Ahn, e aqui é o tutorial, ele especifica, explica, ensina como você vai fazer as coisas. Modo caminho. Aprendendo. Vou dar uma mão de mim, não. Um, dois, 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 um, dois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Caminho barato, estreito, desligado... Tchau. 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 Consegui, galera. Nossa, é tipo... Esse jogo lembra muito... Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro. Como eu vou fazer isso, meu? Como eu vou fazer isso, meu? Tchau. 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 ir com ela. Olha só a ilha! Viona gigante, meu! Acompanhamento de Desenvolvimento Oh, meus dinossauros! Teratossauro! Estrutiomimo! Odimosauro! Triceraptus! Vamos no Triceraptus! Será que conseguiu ir no Triceraptus? Triceraptus! Vamos no Triceraptus! Será que conseguiu ir no Triceraptus? As plantinhas mostram quais são os carnívoros, quais são... A trama dos ambiciosos, desfazer a extinção, brincar com as leis da natureza, o que poderia dar errado? Poxa, doutor! Mas é, aprendemos muito, e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Sim, senhor Fient, sim. A última vez. Sempre tem uma última vez. E uma seguinte. Vamos lá, né? Vamos lá, né? O começo da vida. O momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade distinta e única. E agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. Rapaz! Olha o que eu criei aqui, gente. Rapaz! Pepe, raceta! Rapaz! 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 Rapaz, rapaz! 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 outright! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Contrato de segurança, contrato de entretenimento, contrato de... Era o contrato de segurança, né? Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Mas, de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Então, eu vou aceitar o contrato de segurança. Solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Olha só, mais uma coisinha, que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação em uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E, se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal. Estão construindo. Estão construindo. Estão construindo. Estão construindo. Estão construindo. E como eu vou fazer? E como eu vou fazer isso aqui? Galera, construa conecte ao centro de inspeções. Rapaz, mas tá complicado isso aqui. Não é isso não mesmo, só apagando aqui galera. É isso aí. 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 Certo, demolirei. Vou energizar aqui a região, né? Minha 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 região, né? Vamos construir aqui, torre de energia. Vamos construir aqui. Vamos construir aqui. Vamos construir uma base aqui. Vamos construir uma base aqui. Vamos construir aqui. Vamos ver o que dá. Vamos construir uma base. 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 1h. 7h00. Isso vai construir uma base. 1h12 the full power H Kentucky. Oaptop 훗. Uma base. Isso. Isso vai construir uma base. 2.0 prop rahatão where. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho que conferir agora um local aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deixa eu ver. 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 É isso aí por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver. E... Um abraço. Um abraço. Até a próxima e... Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.